Deixe-me seduzir Vejo teu rosto Te esquecer, meu amor Juro eu não posso Te amar é uma doença E também me avacinar Quero ser teu garoto Vem ser minha menina Não tô a aguentar Preciso de ti pra me amare Sem você, my baby, fico mal Nossa história tendo até um final feliz Não tô a aguentar Preciso de ti pra me amare Sem você, my baby, fico mal Nossa história tendo até um final feliz O nosso combinado sempre foi sinceridade Quando menti fosse preciso dizer a verdade Mas o poema não foi esse, não aconteceu Já voltaste a casa com batom que não era o meu Camisinhas escondidas no teu tablet Assim que és no combate contra o HIV Queria dar-nos outra chance Mas eu tenho medo De continuar no mar do luto A chorar no erro E aí tu vens com essa cara de Eu não fiz nada Mesmo brava não resisto Sou beijada Partiste tudo cá em mim Encareço de obra Já não confio em promessas Quero provas Quando fecho os meus olhos Eu vejo o teu rosto Te esquecer do meu amor Juro eu não posso Te amar é uma doença E também me avacinar Quero ser teu garoto Vem ser minha menina Não tô aguentar Preciso de ti Pra me amar é Sem você Sem uma baby Fico mal é Nossa história Tendo até um final Feliz Perdoação 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 Eu prometo mudar 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 Enquanto tu com outra dama, noutra cama Amigos de hoje já me tentaram sobrenar Ofrecendo grandes mundos que tu sabes que não podes dar Minhas amigas têm dito que eu sou louca Sim, eu sou louca pelo mel da tua boca Não é dia 1 de abril, então não posso te mentir Perto da saudade, há medo de me ferir Não tô aguentando, preciso de ti pra me amarem Sem você, my baby, fico amare Nossa história tende até um final feliz Não tô aguentando, preciso de ti pra me amarem Sem você, my baby, fico amare Nossa história tende até um final feliz Nunca sou eu Um final feliz Inseparável Um final feliz Inseparável Um final feliz Só tu e eu, tu e eu, só tu e eu Um final feliz Inseparável Um final feliz Inseparável Uh, na 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 Oh, yeah, yeah, yeah Só tu e eu Voltam on, yeah Um final feliz Um final feliz Um final feliz Inseparável Um final feliz Obrigado.